Música Penitele captura suspeito na enroé a Ilô-Claran, tamba tudará um vice-ministra de negócios transeiro na Careta. Comandante Pentele Município Dili, Superintendente e Chefe Orlando Hateten, confronto entre jovens Sira e a área Ailô-Claran Dili, acontece a celebração loro Natal. O que se confronta, polícia captura suspeito na enroé a tamba mobiliza grupo ou ditudará um vice-ministra de negócios transeiro na cooperação Milena Rangel na Careta. E aí a Ilô-Claran, e há problema indivíduo na enroé, trago detenha a celebração de processo de investigação. Depois, e a Grupo Rua Tudamalo, resultamos, o fato de que na sua excelência, vice-ministra de negócios transeiros, na Careta, Pedro Wain, está pedindo aqui, ele se atendendo aqui, ele se atendendo aqui, ele se atendendo aqui, ele se atende aqui e aqui ele se atendendo aqui. E aí, nós, o acontecimento tem como... Nós, o Janésaninha, Bebono, o Taxetoulo... Nós, o Lúrumata... O acontecimento do Grupo Rua Tudamalo, o consumo de alcoóol... sempre chegam rodo de Tudamalo, e a gente está falando sempre no serviço há muito, para a ação, para a prevenção delas, vai ser feito o processo de identificação e apresentar o Ministério Público. E a celebração Natal de TINANG, Polícia Nacional Timor-Leste, Liuz e Polícia, Seção Trânsito, Município de Lili, prende motorizada a bala, também usa a canvorecinha. João Carlos, ZMN.